O engenheiro Correia de Campos chamou-lhe Cesarina. A Cesarina é Inês Guerreiro, socióloga de formação, e que pôs em prática, pôs em marcha a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. É um nome muito comprido, mas vale a pena ouvir a conversa, vale a pena perceber como é que uma miúda, que aos 25 anos criou um lar, o primeiro lar com boas condições na Madeira, veio a ser a pessoa que conseguiu tecer todas as instituições de maneira a criar uma rede de cuidados continuados.